Salve galera, tranquilão, sejam muito bem-vindos a mais um Guerra, dessa vez mais uma série nova, mais um Guerra Novo e bom, Boruto. Cara, isso vai ser insanamente bom, porque faz muito tempo que a gente não traz um Guerra de Naruto ou Boruto e dessa vez é uma addon que tá atualizando. E bom, tem muito modo da hora, inclusive modos que aparecem em Boruto, em modos de Boruto. Então provavelmente a gente já é muito focado em coisas de Boruto essa addon, vou tentar rushar o máximo possível pro lado de Boruto, tá ligado? Então, vamos logo pro vídeo, vamos ver o que vai dar mano, tomara que a gente consiga pelo menos tirar um bom BBP nesse primeiro episódio, porque cara, tenho certeza vai ser muito difícil de ficar forte. Bora lá, então galera. Guerra Novo, dessa vez vai ser de Boruto. Já vamos pegando esses negócios aqui, já mano, já vou, eu não vou nem gastar tempo abrindo, abrindo luck não, quer dizer, abrindo, pegando essa porcaria desse, desse balzinho aí, dessa shulker, tá ligado? Eu já vou gastar o meu tempo procurando algum lugar pra me farmar, porque como a gente tá aqui hoje, num Guerra Novo de Boruto, cara, isso vai ser muito irado mano, porque, ó, aqui eu já vi que tem, que tem Uchiha, eu posso tentar rushar a Uchiha? O que que isso aqui faz? Se tem quem cai? Ah, ó, peguei uma quem cai, GG, argilha explosiva. É melhor que nada, né? Mandar a real. Vou tentar agora abrir uns aqui, vamos ver o que vai pegar. Espada, julgamento, meio, é, joga fora, joga fora, essa aqui tem fortuna, né? Tem, tem fortuna. Deixa comigo, porque caso eu precise de quebrar alguma coisa, tá ligado? Caso eu precise de, sei lá, quebrar, ah, eu bati sem querer. Porcaria, mano. Pô, o complicado dessa addon de Boruto, mano, que ela é muito treta, tá ligado? Vai ser muito, muito, muito treta pra gente ficar forte, que essa aqui é a Legacy. Então, ela é a mesma do criador de todas as addons que a gente tá jogando, tipo, atual. Então, ela tem um PVP muito embaçado, muito embaçado. E também quem pega, quem pega espada com lute e sai na vantagem do caramba, véi. Eu tô tendo sorte que toda vez no início, opa, peguei minério. Toda vez no início eu pego alguma espadazinha boa, mano. Tomara que dessa vez eu pegue também uma espada com lute em qualquer merda, tá ligado? Opa, um kit full couro, mas tudo bem, né? Melhor do que nada, tá ligado? Pelo menos a gente conseguiu pegar um kit full couro, mano. Nada. Opa, nossa senhora. Mano, minério, véi. Minério é muito bom, mano. A gente já tem kit full netherite já. Espada, depois, daqui a pouco eu olho as pilhagens. Tem pilhagem ou não. Por enquanto eu vou só me, tipo, me esforçar em abrir logo essas lucky rápido, porque senão eu vou ficar perdendo tempo. Opa, netherite. Opa, outra picareta. Nada, mano, se a de pilhagem for justo a de... Opa, tomara que a de pilhagem seja uma ou outra, mano. De pilhagem, deixa eu só... Daqui a pouco eu já vou fazer tudo certinho. Eu vou só antes achar... Uh, olha o Tsutsuki. Cara, eu não sei se o Tsutsuki é útil. Eu vou só quebrar algumas coisas pra cá e ver se eu consigo achar, tipo, algum lugar bom pra eu já ficar, mano. Porque aqui onde tá o... O Zutsuki já tá muito bom, mas eu queria ver se nesse mapa tem um bagulho que eu tô muito curioso pra ver se tem, mano. Eu quero muito ver se tem, tá ligado? Porque alguns mapas de... De Naruto tem a... Tem o lugar do Exame Chunin. No Exame Chunin todo mundo sabe que, tipo, lá tem como farmar de tudo. Vamos ver, ó, aqui já tem ninja do... No meio da... Oxe, no meio da água, véi. Então, agora falando... Voltando pro raciocínio que eu tô tentando falar. Como é o Guerra de Boruto, aqui só tem alguns locais do mapa onde são permitidos entrar. Então, tem lugar com barreira e tal. Então, eu queria ver se tem algum outro lugar pra gente ir fora aqui pro dentro da vila, mano. Porque eu queria ficar num canto isolado de nisso pra eu ver se consigo farmar em paz. Agora que eu já peguei uma espada de loot. Eu tenho um bloco aqui? Ó, eu tenho um bloco de gelo, mano. Eu vou subir ali só pra me ver. Tem aqui em cima se tem algum lugar onde é... Onde é aberto que a gente possa ir, tá ligado? Porque, bom, a gente não pode... Supossamente a gente não pode sair da vila. Mas tem um bagulho ali que é da vila, tá ligado? Que é o negócio de exame Chunin. Então, provavelmente o exame Chunin a gente possa ir. Por conta dele ser da vila. E se ele tiver também entrada, claro, né? Vamos ver se ele tem entrada. Se tiver entrada, pode. Ele tá aqui do lado. É bem aqui do ladinho. Vamos ver se a gente consegue vir aqui. Vamos ver. Se tiver entrada, tá suave. Bom, tem. Tem uma passarela gigantesca aqui. É, tem entrada aqui também. Bom, pronto, GG. Dá pra gente entrar. Então, aqui é permitido. Eu acho que só não pode passar daqui ou sair daqui, né? Deixa eu ver se ali também pode. Se puder passar por ali, o mapa é aberto. Mas se não puder, é bom. A gente vai ficar só por aqui e por dentro. Vamos ver se tem alguma coisa pra cá. É, aqui já não pode sair. É, então aqui é o canto. Literalmente eu tô no canto do mapa, então. Nunca me senti tão ídolo na minha vida, velho. GG, vou começar a farmar aqui, então. Vou derrotar todos os nequenins que tem por aqui, mano. Poxa, pensei que eles não estavam atacando de volta. Acabei de olhar aqui e falei, ué, não tá atacando de volta? Que estranho. Tá, também já vou ver qual vai ser o modo que eu vou rushar em fazer, mano. Cara, eu tenho tudo pra mim fazer kit... Kit Funnaderito. Eu tô pensando, de primeira já, já rushar em fazer modo de Boruto. É o Byakugan. Então, eu tô pensando muito bem como que eu posso fazer isso. Deixa eu ver. Eu queria fazer um Byakugan dourado. Pra fazer ele, eu preciso de célula de Otutsuki. Byakugan normal, que se faz com super chakra. Depois pra fazer o dourado, eu vou usar de mega. Depois pra fazer o Otutsuki, eu vou usar de mega também. Meio treta. Capa do gato. O que que é isso aqui, mano? Capa do gato? Não sei nem que merda é essa, mano. Não sei nem se é forte. O Karma, ele precisa do Jogun. O Jogun precisa do... É, bom, o Jogun é mais fácil. O Jogun eu acho que pra gente tá mais fácil, porque aqui tem bastante Ryuga. Só não vi... Ah, tem o Zumaki também. Aqui tem bastante Ryuga e o Zumaki, mano. O Jogun pra nós tá bem mais easy, mano. Eu vou atrás de fazer o Jogun. Eu vou muito atrás de fazer o Jogun, velho. Eu não sei... Eu não sei se... Não tenho quase... Não tenho muita certeza, galera. Mas eu acho que nessa addon aqui a pilhagem não funciona, mano. Quase certeza absoluta. Porque tem uma addon de Naruto que a pilhagem não funfa. Eu acho que é essa aqui addon que não funfa, mano. Vamos ver. Ou essa é a que funfa. Eu não sei. Dropou o quê? Chakra gama. Não, eu tenho que derrotar ele, porque se eu parar de bater, ele vai me matar, velho. Tá louco, mano. Meu Deus do céu, dropou bem na hora. Bem na hora o bagulho acabou, mano. Bom que a gente já tem muita coisa, já. Oxão, creeper aqui. Mano, eu vou precisar de pegar nove... Acho que pra fazer um de o Zumaki. Um mega de... Acho que é... Vou precisar de mega de o Zumaki, talvez. Ou é super de o Zumaki pra fazer o Jogun. Eu vou ruxar no Karma. Porque, bom... Muito mais ruxar no Karma, né, mano? Tá de meme, já que já ficou de noite. Eu tava batendo a merda de um... Tem que matar o Uchiha sem querer, até, velho. Não queria nem matar o Tiha, mano. Meu objetivo nem é focar em Uchiha, mano. Porque, bom... Eu tô ligado que o Tiha é bom e o Tiha é morto. Mas o meu objetivo é nem um pouco focar em, tipo... Em Uchiha, velho. O Tiha vai dar pra mim esses bagulhos de chakra de Uchiha aqui. Não vai ser bom. Eu acho que pra sair no World, vai ser bem melhor a gente fazer o Jogun. O Jogun vai ser um modo bem poderoso já, mano. O Jogun é forte, tá ligado? Então, eu posso ruxar pro Karma depois. Vai ser bem fácil da gente conseguir ficar mais forte com o Jogun. Com o Jogun e Karma. Muito mais rápido, Tiha. Muito, muito mais rápido pra gente ser mais forte com isso aqui. Cara, eu vou ter que farmar todos os Jogun aqui, rapaziada. Todos os Jogun, tudo que vem pela frente. Ah, mano, não passa, velho. Sai fora, mano. Que saco, velho. Ô, caraca. Aqui é um lugarzinho... Agora eu sei porque ninguém veio pra cá. É um lugarzinho pra spawnar mob, mano. Acho que o Jogun tá rapidão. Caraca, tá parecendo os vilão do Boku no Hero, velho. Rápido pra caramba, velho. Aí, GG. Menos mais um. Pronto. Mano, pior que se eu ruxar no Biakugan dourado, talvez eu consiga uma boa vantagem. Mas eu acho que se a gente fizer o Karma também, a gente vai ficar muito forte, mano. Porque eu acho que o Biakugan dourado, ele vai ser bem mais devorado pra se fazer. Nossa, mas agora juntou tudo em cima de mim, né? Juntou logo dois em cima de mim ali. Ah, mas eu vou vazar daqui. Não, mas... Mano, tem até mini zumbi aqui, velho. Meu Deus do céu. O que tem de mob aqui não tá escrito, mano. Mob do Mine aqui é mato, velho. É o que mais tem nessa merda. Vaza. Caraca, velho. Mob aqui do Mine. Tem muito mob do Mine, mano. Os mob do Mine não para de spawnar. Deixa eu ver aqui o que eu já consigo fazer, aliás. Por sinal, né, mano? Fazer uma lixeira aqui, mano. Porque a gente vai precisar muito de uma lixeira, mano. Pra tacar os itens inúteis dentro. Vamos ver o que eu já vou limpar do meu envio. Esse aqui tá inquebrável. Inquebrável esse aqui. Pronto. Ah, mas que ninja burro, né, mano? Não é possível, velho. Se eu quiser fazer o Diogun, eu vou precisar disso aqui. Preciso de dois dele. Aí eu faço esse Biakugan. Agora pra fazer o Diogun, eu vou precisar de... Acho que o Diogun são dois super, né? Deixa eu ver. É, são quatro super. Deixa eu ver. É quatro? Ah, não. É normal. É mega, pô. Pra fazer o mega, eu preciso de quantos desses? Deixa eu ver. Mega. Preciso de quatro. Beleza, quatro e um beta. Tá, então eu tenho que matar mais Ryuga. Eu já consigo fazer o Diogun já. Diogun vai ser muito provável que ele seja bem mais forte que essa minha... Essa minha argilha explosiva aqui. Muito, muito mais forte. Além de dar um speed muito maior. Aí do Diogun, eu já rusho pro Karma, tá ligado? Cara, esse aqui vai ser totalmente focado em Boruto, mano. Ninguém vai... Acho que ninguém... Você não começa fazendo nada de Naruto aqui, literalmente, mano. Todos os modos são de Boruto. São, tipo... Exclusivamente os modos fortes são de Boruto. Cara, essa addon aqui vai ser muito irada, mano. Eu quero muito ver o que vai vir nessa addon do Guerra. Eu já vi que tem coisa diferente. Esse negócio de capa de gato aí. Eu nunca tinha visto antes, mano. Nenhuma addon. Nada. Capa do gato. Muito diferente, mano. GG, foi mais. Agora se eu não tiver de pilhagem, eu tô bem na merda. Tipo, muito na merda. Tipo, muito, muito mesmo na merda, mano. Porque eu só tô saindo muito bem aqui por causa da pilhagem. Eu não sei se ela tá funcionando mesmo. Mas... Tá ajudando. Aí, GG. Oh, meu Deus. Aí você... Ah, bom. Morreu com o Ryuga, pelo menos. Caraca, tem um ninja me batendo, velho. Oxi, o que é isso aqui, mano? Juntou um bonde em cima de mim. Que bosta é essa aqui, mano? Juntou um bonde de ninja em cima de mim, mano? Mas vai morrer geral, então. Não, vai morrer geral. Caramba, eu vou sair daqui primeiro. Porque senão vocês vão tudo tentar me atacar, velho. Nossa, juntou um bonde de ninja em cima de mim, mano. Um bolo. Aí, pronto. Vem só você, mano. Você e o Zumaki é o que eu preciso. O Zumaki eu nem preciso tanto, mas você vai ser bom também. O Zumaki é bom que ele já dá um outro chakra. Já dá chakra a mais, mano. Essa areninha aqui sempre é o lugar que é GG. Depois eu vou começar a fazer trap nela aqui, porque os mobs caem dentro do buraco. A gente já viu isso por causa da lava ali, ó. Então eu já vou começar a fazer trap logo mais, velho. Fazer umas trapzinhas pros mobs caem dentro. Tá, vamos lá de reativação de novo de moda, né, velho? Tá bom que por enquanto a gente tá gastando nada de armadura. Daqui a pouco... Ou o PVP já deve tá 1, ou daqui a pouco ele tá 1? 4... Tá, eu já tenho 7. Eu preciso de... 8, eu faço 1. Eu vou precisar de, ó... 8, 16. 16 dos Mega. Nem vou me preocupar por enquanto em já converter, porque eu vou precisar de 16 dos Mega, mano. Mega mesmo, mano. Vou ter que achar muito... Muito Ryuga, mano. Ninja não vai ser problema não, que no Kenin aqui tá de... Tá de sobra, tá ligado? O foda vai ser Ryuga mesmo. Ryuga que vai ser o problema. Tomara que tenha mais lá pra dentro. Tipo ali pra lá. Mas provavelmente às vezes deve ter. Deixa eu só prender aonde. Ah, uma aranha, né? Caraca, mas o que spawnou de mob aqui realmente é chato pra caramba, velho. Quantos eu já tenho de Ryuga? Tenho 10 aqui comigo. Tá, já dá pra fazer mais um daquele. Já tenho 8. Vou ter o dobro, tá? Vou caçar Ryuga aqui dentro. É, já tenho o T-H aqui. Vou caçar Ryuga por aqui, mano. Ó, tem Ryuga que spawnou aqui, mano. É, acabou de spawnar Ryuga, velho. Ó o tanto de Ryuga que tem. Literalmente, o tempo já tá vindo pra cá. Aqui spawna muito mob, mano. Não é à toa que tá spawnando um monte de mob do Mine, velho. Aqui spawna muito, muito mob, mano. Spawna muito mob aqui dentro, velho. Caraca, aqui é muito bom, tá ligado? Eu não sei por que spawnou tanto mob aqui. Porque, ah... Deixa eu dar uma olhada, calma aí. Eu vou só ver isso antes. Porque talvez eu não tenha percebido um bagulho, mano. Deixa eu ver. Não, não é não. Eu ia falar porque é coberto, mas eu não. Tá spawnando mob aqui, tipo, de noite pra caramba mesmo. Não tô entendendo por quê. Tipo, literalmente, mano. Eu acabo de matar uma aranha e spawna a outra do lado, velho. Eu não sei por que aqui tá spawnando tanto mob, mano. Porque spawna muito mob, velho. Muito, mas muito mesmo, mano. Tem mob pra caramba spawnado aqui. Aranha, zumbi. Ó lá, já tô ouvindo barulho demais. Eles devem ficar... Mano, eu não sei por que, velho. Pra ser muito sincero, eu não vou tentar entender, não. Porque aqui é bem iluminado também. Tudo tem glowstone. Nossa, tem três Ryuga me atacando ao mesmo tempo, velho. Eles são fortes, hein, velho. Vou mandar real pra vocês. Eles são bem fortes, mano. Cara, eu tô com muito chakra já. Tipo, chakra não é nem um pouco problema, velho. Tá, já foram mais sete. Ó, faltam... Mano, faltam dois, velho. Mas falta matar mais alguns Ryugas só, velho. Complicado que o PVP já deve tá on já. Se ninguém me descobrir aqui, tá suave. Mas se alguém me descobrir aqui, a gente vai tá um pouco na merda. Porque, bom, eu tô cheio de recurso e eu não tenho enderexate pra guardar. Então a gente vai tá bem na merda, mano. E, GG, já foi mais um. Oxe, tranqüitou. What? Caraca, eu tô no PVP on, mano. What? Caraca, nem bateu nem encontrei ninguém. Será que ele não vai voltar, não? Calma aí. Boa. Nada. Boa, já foi mais um aqui. Já foi mais um. GG. Tá, agora a gente já pode usar pra craftar. Mano, o coxa spawnou mais aqui fora, rapaziada. Olha o tanto, ó. Spawnou um monte, pô. Durante aquele tempo que a gente foi pra lá. Tem lá em cima também, ó. Spawnou um monte, mano. Spawnou muito. Tá, vamos lá. Mais quatro. Só pra sobrar, né, velho? Pra ter certeza. O Betas faz com gama. Mas o que eu preciso aqui pra evoluir o Hyuga é o quê? Deixa eu ver. Mega. Pra fazer o mega é beta. GG, então. Então vamos transformar tudo em gama. Transforma em beta agora. Faz um mega. Cara, agora nós vamos pra jornada de matar os Uzumaki, né? Que os Uzumaki dá gama. Agora a jornada vai ser matar os Uzumaki, que os Uzumaki dá gama. Cara, nessa addon aqui é muito treta de evoluir, velho. Não é nada fácil. Se eu tivesse, pelo menos, já pego um Byakugan de início, que é esse Byakugan selado aqui, a gente estaria muito GG. Só que como a gente não pegou, o bom é que tá lotado de Hyuga aqui, velho. Tá spawnando cada vez mais Hyuga, mano. Tipo, antes tinha menos Hyuga do que Ninja. Agora tem mais Ninja do que, tipo, tem mais Hyuga do que esses Ninja aqui, mano. Eu não matei, mal matei o Uzumaki ainda. O Uzumaki é o que mais dá chakra, velho. O Uzumaki dá logo chakra gama de vez. Então pra evoluir com o Uzumaki é bem mais ísse do que evoluir com os outros. Eu só tava matando até agora a Hyuga. O Uzumaki é muito suave de evoluir matando eles, velho. Que a gente pode matar só, sei lá, o... Eita, pô, quebrou meu peitoral. O único complicado é que eu não tenho espada boa. A minha espada boa é a que eu tô usando já, tá ligado? É a minha melhor espada. Eu vou ter que transformar ela numa Jiné de Elito. Ou vou ter que usar alguma outra coisa, mano. Eu não lembro. Será que eu peguei alguma espada boa? Depois eu vou parar pra dar uma olhada. Porque tá aqui um monte de item fora também. Nossa, põe eu de Revesguei aqui, mano. Tá, beleza, vai, vamos lá. Mano, três tapas eu morro, velho. Três não, né? Dois tapas desse móvel que eu morro. Tô com três coração, velho. Então, vou ter que matar muito isso aqui, velho. Eu preciso de... Quarenta e cinco gamas pra conseguir fazer os beta, eu acho. Nossa, é, eu acho que é mais ou menos isso. Eu vou ver aqui depois. Será que é bem treta, mano? Eu vou precisar de muito, muito chakra gama pra mim conseguir fazer os beta. Eu tenho que fazer muito... Beta não, pra mim fazer... É, eu acho que é o beta. Eu tenho que fazer quatro, acho que é quatro ou cinco betas pra mim conseguir fazer evoluir e pegar o Diogã. Aí depois de pegar o Diogã eu evoluo e pego o Karma, velho. Aí vai ser mais treta ainda, mano. O bom é que eu tô num lugar muito isolado do mapa. Então ninguém vem aqui, tipo, full solo, tá ligado? Nossa, mas se o Tierra dropasse alguma coisa também, velho. Só dropa chakra normal, mano. Essa que é a merda. Eu espero que o Karma seja muito forte, porque a gente vai apostar tudo nele, velho. Senão a gente vai tá meio que na boss pra caramba. Oxe, que barulho é esse? Que merda é essa? Vocês tão ouvindo isso aí? Que barulho foi esse, mano? Barulho de um mob estranho morrendo? Oxe, que barulho esquisito, velho. Tá, vamos ver quantos betas deu aqui. Ah, deu dez chakra beta, mano. Agora a gente já faz dois do Mega. É Mega mesmo? Deixa eu ter certeza. Diogã é Mega, né? Já faz mais dois do Mega. Faltou o quê pra fazer o terceiro? Faltou Beta ainda, né? Tá, então vou ter que transformar em Gama. Faz o Beta. Pra fazer o Mega faltou quantos betas? Faltou três. Fiz Bad. Vamos matar mais o Zumaki. O Zumaki, se bobear, a gente mata também o Tierra. Sei lá, mano. A gente vai ter que farmar muito aqui, velho. A gente vai ter que farmar muito. O bom é que tá spawnando mais o Zumaki ainda. A cada tempo que passa, vai spawnando mais o Zumaki. Então esse é muito bom pra mim, mano. Caraca, esse... Mano, todo início de guerra é foda. É tipo, literalmente, rapaziada. A gente tem que farmar. É isso, tá ligado? Farmar muito, porque se você aí do jeito que você tá aqui pro PVP, você toma pau e aí você perde tudo. Igual eu, se eu perder tudo aqui é meio complicado, né? E eu não tenho como correr, é porque eu não tenho Enderpeel, nem Cap. Poxa, parou de me atacar. Não tenho Enderpeel, nem Cap, então eu tenho que me preparar muito bem, mano. Já avisei os caras já pro PVP, tá um, faz tempo. Porque tem nego que tá, tipo, quitando do PVP, eu acho. Então já tô logo avisando. Cadê? Beta GG. Foi o último. Jogã feito, rapaziada. Vamos ver aqui o nível de força dele. Provavelmente ele deve ser bem mais forte que essa argila. Ele é bem mais forte que a argila. Muito, muito mais forte que a argila. Se eu quiser ruxado, jogando pro Karma, o que que eu vou precisar? Nossa. Nossa senhora, meu Deus. Tá, eu vou... Mano, o Bruno já foi morto por drank. Eu vou já me preparar já, mano. Meu Deus do céu. Vamos ver quantos kit for eu consigo fazer aqui. GG, agora o seguinte é a gente fazer um baú. Nossa, esse joga é muito lindo, na moral. Agora o seguinte é a gente fazer um baú, tá ligado? Como a gente não tem outro lugar pra guardar nossos recursos, a gente faz um baú de início e guarda os recursos do baú. Porque a gente não tem mais nada, não tem lugar nenhum pra guardar. Ninguém vai vir aqui. Tenho certeza, mano. Impossível alguém vir aqui e descobrir onde tá meu baú de prima, tá ligado? Quase, quase muito improvável, mano. Faz dia eu mesmo esconder meu baú e esqueci de onde ele tá. Pegar alguma coisa aqui. Mas você tá trolando, né? Oh, meu Deus do céu. Tá, vamos jogar uns bagulho aqui já. Jogar uns minérios aqui. Cara, eu vou ter que ir com a minha de pilhagem pro PVP, porque eu não tenho mais nada pra usar no PVP. Ah, mano, sai daí, velho. Sai fora, mano. Que saco, viu, mano? O cara tá no meio do meu bagulho, mano. Sai, sai fora. Isso, sai fora. Pronto. Eu queria tentar fazer alfa, mas fazer chakra alfa vai ser muito difícil. Porque a gente poderia tentar fazer chakra alfa, mas ele é muito beta, então seria muito complicado, mano. Muito, muito difícil mesmo. Ah, já tá tudo guardado aqui dentro já, mano. Agora eu faço mais um kit full. Vai sobrar só alguns gimazinhos. Vou precisar dos blocos também que eu guardei aqui. Calma aí. Precisa de um só. Cara, se eu for full pro PVP, eu vou bem, mano. Literalmente, se eu for full PVP, eu vou muito bem, eu acho. Se eu for full minério, full minério não. Full armadura. Eu vou muito bem pro PVP. Eu só não tenho o cap e nem como correr. Mas fora isso... Caraca, a Mariana foi morte por Dante. Tá todo mundo brigando já, velho. Ah, real. Tenho que encantar essa espada aqui com nederito pra ela ficar mais forte. Então vou poder encantar tudo mesmo. Ah, não vou gastar nederito com picareta, não. Pelo amor de Deus. Aqui, GG. Já foi tudo já, rapaziada. Já temos tudo encantado. Agora o bagulho é a gente sair pra farmar. A gente vai ter que derrotar os... Vai ter que derrotar nossos inimigos agora. Vai ser meio treta. Uh, o tranco já quitou. Deve ter morrido. Vai ser meio treta. Então, a gente tem que ir muito forte, mano. De Uzumaki aqui comigo. Mas, bom, não vou ligar muito, não. Meu bagulho vai ser só ir pro PVP. Eu tenho que achar da onde eu tinha... Onde eu tinha entrada aqui. Cara, eu tô com Karma, mano. Eu tô poderoso, velho. Tô com Karma não. Eu tô com o Diogama. Tô forte, tá ligado? Eu tô com um modo que ele não é fraco, não. Aparentemente. Espero que ele não perca pra um modo muito idiota, mano. Joga isso aqui fora. Já vou arrumar o invi já. GG, gera. Vambora, vambora, vambora. Caraca, o Hydro... O Hydro matou alguém? Caraca, o Hydro matou alguém, mano. Caraca, o Hydro deve estar com alguma coisa muito boa pro PVP, velho. Isso aqui é o dano... Eita, pô. Caraca, cara, tá de oitavo portão? Que merda é essa? Não, não. Oitavo portão não. O que que ele tá? O que que ele tá, mano? É oitavo portão essa bosta aqui? Caraca, eu vou só morrer, mano. Eu literalmente vou só morrer, velho. Beleza, arranquei. Arranquei o Totem. Matei! Caraca, eu matei. Ele tava de oitavo portão. Mano, ele tinha um Macap também. Mano, eu matei ele de oitavo portão e Cap, velho. Ah, mano, tá de meme, velho, que você vai passar e vai tentar roubar tudo. Ah, vai esfriar, moleque. Se liga, mano. Pelo amor de Deus, toma vergonha na cara. Caraca, ele tava de oitavo portão e Cap, Zé. Que fita. Já vou reativar meu modo já. Caraca, que fita, mano. Caraca, que fita. Ele tava de oitavo portão e Cap, mano. Caraca, oitavo portão e Cap, rapaziada, né? Algo simples não, mano. Caraca, oitavo portão e uma Cap, velho. Um tridente de empalamento. Ah, dá o mesmo dano que minha espada. Caraca, eu jurei que eu ia morrer, mano. Tava quase desistindo, velho. Se eu tivesse corrido, eu teria morrido. Ainda bem que eu não corri, mano. Porque eu não sou de correr, tá ligado? Se eu fosse de correr, eu teria... Sai, mano. Se eu fosse de correr, eu teria morrido, mano. Se eu fosse de correr, eu teria morrido pro dano, de certeza. Se eu fosse com um cara que corre, tá ligado? Que tem medo do PVP, eu teria morrido pro dano. Às vezes essa loucura me salva, mano. Sem nem querer. Caraca. Eita, pô. Marionete. What? Cara, é uma sessão de modos diferentes, velho. Que que é isso aqui que ele dropou aqui? Sai, mano. Ó, moleque. Caraca, velho. Você não entendeu que você não vai pegar nada, mano. Caraca, que moleque chato, mano. Nossa, afiação 1, velho. Palamento, julgamento. Agora eu tenho item. O oitavo portão, mano. Isso aqui deve ser muito forte na moral, velho. Isso aqui deve ser muito... Mano, pior que perdeu pro meu jogando, né? Então eu não sei não, mano. Se é forte ou não. Ou o modo dele pode ser de ativado. Caraca, mano. Eu não consegui derrotar o oitavo. Eu juro pra vocês que eu tava pensando em tentar correr. Mas eu falei, mano, eu já tô aqui já, velho. Eu vou sair e vou acabar morrendo, velho. Certeza. Eu vou sair e vou morrer. Porque se eu corresse dele ali, ele ia continuar me combando e eu ia morrer pro combo dele. Então a única coisa que eu pude fazer foi o que eu fiz. Continuei atacando, velho. Mano, nem eu acredito que eu tanquei um oitavo portão, mano. Um oitavo portão. Um oitavo portão de jogando, velho. Caraca, isso foi muito incrível, mano. King Garzia foi morto por Luizão. Cara, eu queria muito ver o damage do oitavo portão. Deixa eu ver aqui se ele é acima de força 3. Só pra gente saber. Pra gente não tá com o modo bom e não acabar utilizando. Caraca, como que eu matei isso, mano? Caraca, como que eu matei isso, rapaziada? Mano, como que eu matei isso? Mano, como que eu matei isso, Zé? Como que eu matei isso, mano? Velho, ele tem essência 4. É mais essência que... Mano, é mais essência que... Como? Mano, como que eu matei o Dunnett, velho? Eu... Mano, como... Mano do céu, como que eu matei o... Mano, minha morte era destinada, velho. Eu tinha, tipo... Literalmente, eu tinha... Eu tinha... Eu tinha... Tava direto, a morte tava na minha frente, velho. Era pra acontecer, tá ligado? Mano, como? Como que eu saí vivo, velho? Beleza. Vou guardar essa pilhagem aqui. Vou ter o somado de afiação e não é derito, velho. Vou tomar cuidado já, mano. Eu tava muito fraco, velho. Eu vim muito fraco pra esse PVP. Eu não sei como que eu consegui ganhar esse PVP, mano. Eu ganhei esse PVP por um milagre divino, velho. O cara tinha... Tinha tudo pra ganhar de mim, mano. Tudo, literalmente tudo, velho. Eu ganhei por causa das minhas armadurinhas, eu acho. Não é possível. Deixa eu contar a minha armadura. Não. Caraca, minha armadura quase não quebrou. Oxi. Mano, como que eu consegui derrotar ele? Mano, isso aqui vai ser um mistério, velho. Não sei como que eu consegui derrotar o damage. Eu não sei, mano. Só, sei lá, perguntando pra ele, vendo o vídeo dele que eu saberia. Eu não posso ver vídeo, então seria só eu perguntando. Ou algum de vocês indo lá e me falando. Porque, mano, não tem sentido eu ter ganho esse PVP, mano. Vaza, mano. Se não tem... Mano, se tem um PVP que não tem sentido eu ter ganho, esse PVP foi esse, mano. Esse PVP aí foi muito sem sentido eu ter ganho, mano. Muito, muito, muito sem sentido, mano. Muito. Totalmente sem sentido, tá ligado? Calma, eu vou guardar aqui já, não sou otário. Vou andar com a minha pilhagem na mão, tá louco. Caraca, o Luizão também tá levando geral, mano. Ô, real, vou guardar também o meu... Oxi, na hora já coisou? Vou guardar também o meu... O meu jogan e meu biakugan, velho. Pra mim não ficar sem nada depois. Caraca, mano. Como que eu ganhei um PVP contra um cara desse, velho? Um cara com oito portões, mano. Como que eu ganhei um PVP contra um cara desse, mano? Já tava totalmente sem esperança. Mano, eu tinha até parado de cogitar em sair vivo, mano. Porque eu tava num canto onde não tinha nem como correr, tá ligado? Porque se alguém fosse correr ali, seria ele, porque ele tem mais speed que eu. Meu Deus, mano. Um oitavo portão... Mano, ele só fica mais forte se eu pegar o Iagai, tá ligado? Que é o último modo dele que tem como você evoluir. Mas eu não arriscaria isso porque ele dá veneno. Enquanto você utiliza ele, só pode utilizar uma vez. Depois você perde o modo. Então eu não vou arriscar fazer isso não, mano. Cara, tem mais alguém por aqui em algum lugar, mano? Porque o Luizão tá tirando o PVP com a Mariana sem nem como, mano. Os dois tão no PVP frenético. Depois no próximo EP eu tenho que tentar pegar uma... Um Ender Shast. Porque se não... Bom, eu vou estar um pouco ferrado, né? Opa, tem alguém ali, ó. Luizão. Nossa, ele tá na merda pra mim, velho. Ele vai só morrer. Ele tá muito na merda pra mim. Muito, muito, muito na merda, velho. Muito, muito, muito na bosta. Muito. Pra mim ele foi muito na merda, velho. Nossa, afiação 2. Cara, caraca, afiação 2, mano. GG. Mano, muito GG, velho. Afiação 2, mano. Pega aí, mano. Pode pegar seus itens. Tsurigang 2, mano. Nossa. Arco. Cara, o que eu tenho também de afiação 1. Mano, o que eu tenho de recurso agora não tá escrito, velho. Eu tenho muito recurso. Muito, muito recurso. Muito recurso. Muito. Cara, eu só quero saber como que o Dany a gente conseguiu chegar nessa conclusão do portão. Porque eu mesmo, eu nem pensei em fazer isso, velho. Ele deve... Eu quero ver como que é o crafting disso, mano. Porque deve ser um crafting muito fácil pra ele ter conseguido fazer. Vamos ver. Portão. Terceiro. Ah, mano. É chakra gama, velho. Olha. Nossa senhora. Mas depois vira alfa? Caraca, o Dany a gente fez muita coisa, mano. Mano, você tem que fazer... 8, 16, 24 chakra alfa. Mano, esse moleque farmou muito, velho. Ele farmou muito. Ele deve ter farmado todos os, sei lá, todos os Zumaque possíveis, mano. Ele farmou muito, maluco. Muito, 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 muito. Velho, agora quem pegou todo esse farm foi eu. Porque agora eu tenho uma espada de afiação 1. Tenho uma espada de... Duas espadas de afiação 1. Uma espada de afiação 2. Tô com muito recurso, mano. Eu tô literalmente com muito recurso. Se eu achar aqui uma... Aquela bancadona lá, eu já consigo fazer mais coisas. Eu acho que eu vou ficar farmando, rapaziada. Aqui dentro tá lotado de Zumaque por aí. Eu vou farmar os Zumaque aqui, mano. Olha lá o tanto. Zumaque aqui. Tem muitos Zumaque, mano. Eu queria achar mais alguém, velho. Nossa, aqui tá cheia também de Nukenim, velho. Vou andar com isso aqui, mano. Tenho tanta maçã dourada já. Aqui tá suave. Caraca, mano. Como que eu ganhei do Dany no PVP, cara? Mano. Cara, era o oitavo portão, mano. Nunca que eu venceria disso com jogando, mano. Caraca, eu tô... Mano, foi uma mitagem, maluco. Eu quero caçar mais. Agora que eu tô com o modo mais forte, que eu tenho certeza que eu tô com o modo mais forte do que de todos aqui. Mano, eu quero muito caçar mais, velho. Muito, muito, muito. Eu vou muito atrás de caçar mais, muito, velho. Agora que eu não paro... Opa, tem alguém aqui? Agora que eu não paro de caçar mesmo, mano. Agora eu vou farmar tudo isso aqui. Isso aqui vai ser tudo meu, tá ligado? Posso sair farmando tudo. E dane-se, eu não preciso de ligar mais pra ninguém, velho. Eu tenho certeza que eu tô com o modo mais forte que existe aqui. Certeza, certeza. Porque o Luizão matou a Mariana e tava de Ketsulegan 2. O Ketsulegan 2 nem troca com o meu oitavo portão, velho. Pro Dunnett... Dunnett, esse aqui é nosso oitavo portão, tá? Deixando bem claro. Cara, às vezes eu faço uns bagulho que nem eu sei como eu faço, mano. Ou o modo dele acabou, ou ele tava já sem vida. Alguma coisa de errado deu, mano. Porque, mano, ele tinha uma cap, velho. O cara não conseguiu comer a cap no tempo de eu matar ele pra ele reativar o modo. Quando ainda bateu o totem, mano. Era só ele ter reativado o modo com o totem batendo, mano. Eu consegui matar ele antes dele comer a cap ou reativar o modo, velho. Isso foi... Oxi. Alguém ouviu os teleportes? Oxi. Mas alguém ouviu os teleportes aqui? Isso não foi Enderman não, hein? Quem Garcia foi morto pro Nukenim. Isso não foi Enderman não, mano. Acho que foi o Garcia que foi morto. Ele teleportou pra algum canto e acabou morrendo pra algum Nukenim. Isso não foi Enderman não, porque não tem. Não tá aqui. Olha o Garcia ali, ó. Ele olha pra trás. Ah, tô te vendo aqui, amigão. Dá uma risada aqui de você. Quer doar o modo? Doar o modo? Irmão. Ah, vai, velho. Então isso aqui, vai lá. Pega pra você aí. Presente de aniversário, vai lá. Presente de aniversário, não precisa disso, não. Tá tranquilo. Esse modo é fraco pra caramba. Luizão, vem pra cima de mim que essa merda aí passou fome. Eu vou continuar farmando, rapaziada. Ixi, vai começar a vir aquele bicho de noite atrás de mim, né? Tá. Eu vou ficar farmando agora. Vou aproveitar. Olha o bicho ali já. Daqui a pouco fica de dia, então tá suave. Eu vou aproveitar e vou ficar farmando todos os Zumaques que eu vim por aí. Ah, verdade. Vou voltar lá antes e vou pegar minha pilhagem. E depois eu também já vou encantar essas espadas aqui numa espada mais forte, mano. Porque agora eu vou ter a fiação 2. Que GG, mano. Obrigado, Danit. Obrigado. Eu não sei como isso aconteceu, mas obrigado, mano. Você... Sei lá, mano. Eu não acredito que eu seja tão bom no PVP assim de ter conseguido derrotar um cara que tem um efeito muito acima do meu, velho. Muito, muito acima do meu. Além de ter mais vida, mano. Caraca, velho. Que incrível, mano. Caraca, isso foi muito incrível. Bom, vou pegar aqui minha espada já. Vou encantar as outras com um bom netherito, né? Aquele netherito de lei. Mano, netherito também é muito bom. Vou encantar com um bom netherito e GG. Cadê? Aqui... Nossa, fiação. 2, maluco. Meu Deus do céu, velho. Caraca. Posso fazer um bagulho aqui pra transformar ela em afiação 3. Calma aí. Tem mais uma, né? É isso mesmo. Se eu fizer a bigorna, se eu fizer a bigorna, eu vou tentar fazer no próximo EP. Ou eu tento ver se eu pego na luck, porque eu não compenso a gente engraçar nossos ferros. Porque eu não sei qual vai ser o dia de amanhã, né? Não sei se eu vou ter armadura ou não. No último guerra eu usei armadura de ferro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar... Não, calma aí. Antes de mais nada, né? Olhem a beleza desse modo. Meu Deus do céu, cara. Mano, foi mal. Mas eu fui muito foda. Desculpa. Não sei se foi erro dele ou não. Mas dane-se. Eu fui muito foda pelo fato de não correr, mano. Porque qualquer pessoa ali teria tentado correr. Depois eu vou pegar essa espada aqui. Essas duas. Vou combinar. Fazer uma de afiação 2. Vou combinar com a de afiação 2. Isso aqui eu tenho na minha mão. Vou fazer uma de afiação 3. E... Você é tão ligado, né? Depois eu só coloco alguns outros efeitos nela. Tem uma outra espada minha que tem repulsão. Eu jogo ela com repulsão. Fica uma afiação 3. Com repulsão, aí eu fico muito OP. Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado. Belíssimo o primeiro EP do guerra, mano. Esse foi bom demais pra nós, velho. Falou!